hehehe Fala ai galera viciada em games eu tava com gameplays hoje tá vindo a gameplay do jogo chamado Go Rock junto com minha irmã Tainá, Gabriel dos Santos Lima Num almoço hoje não foi? Tainá! E vamos fazer várias partidas do jogo chamado Go Rock Dois manhas. Tchau, propaganda. Vamos lá, Tainá. E o objetivo vai ser quem chega a 10 pontos primeiro. É 7. 10. Ei, é sacanagem ficar num gol só, viu? Vale não, viu? É licença. Ei, só assim eu não vou mais não jogar, viu? Vou desistir, duvido, viu? Não, joga tudo. Nada a ver. Cada um tem que ser estratégia. Gol curta. Nada a ver. Gol curta. Eu deixei. Gol curta. Gol curta. Eu vou fazer 3 rodadas. Não, chegar a 5 pontos primeiro, eu vou fazer 3 rodadas de 5 pontos. Sacanagem. Sacanagem. Hoje é dia de mal. Bota a música na edição aqui. Não, eu não vou botar músicas. Melhor buscar a edição aqui que você cantou. Vamos lá. Se eu chegar a 5 pontos, eu não ia pra 1 da rodada. Não, vamos 7. Vamos 7, melhor. Bora mudar a cor dos personagens? Depois. E agora eu vou fazer isso. Não. Eu sou o meu oco. De novo. Não. Eu sou uma besta. Acabou. 1 a 0 para a 1 da rodada. 1 a 0 para a 1 da rodada. Deixa eu mudar os bonecos. Não, vamos assim mesmo. 3, 2, 1. Já. Já fez o primeiro gol. Sacanagem. Se for assim, eu vou ficar na frente do gol também. Pode ficar. Vai. Sai daqui. Não, eu posso ficar aqui se eu quiser. Não, bugou. Ei, valeu não, bugou. Valeu sim, não venha não. Ai, não tá se aceitando só porque levou o gol, ai. Você viu que bugou, fica soltando meu dedo. Você, por que você solta? E galera, talvez retomaremos com a série de Minecraft. Só que não naquele mesmo mapa, hein, outro. Né, Tainá? Yes. Talvez desse outro nada sozinho. Vai te danar. Go, é, go. Não, eu vou montar ele não. Senão o vídeo vai ficar muito curto. Não. Calma. Pega, galera. Nossa, mano. Eu vou dar um pausa aqui no vídeo que eu já volto. Que eu vou beber um copo d'água. Então, já volto. Pronto, galera. Voltamos. Mudando as cores aqui. Agora está 2 a 0. Enquanto eu bebi água, vai dar comigo que tem um modo aqui de Natal. Aí vai ser melhor de ter um método melhor no modo de Natal. Vai, Tainá. Eu vou fazer isso. Galera, e se vocês querem... E que eu estou pensando de trazer um vídeo falando da minha playlist de funk. O que vocês acham disso? Deixando os comentários. Deixando os comentários. Oba! Obrigado. Para de segurar o celular. Tainá, tá te napanhando. Ai, você viu que bugou. O negócio fica parando. Te ame. Porque ele não sabe jogar. Ai, o negócio fica parado. Ei, vamos jogar. E eu estou pensando em deixar a tag do meu Kondi com as chafonas aí na descrição. Se vocês quiserem... E do meu Kondi com as chafonas aí na descrição. E do meu Kondi com as chafonas aí na descrição. Nossa, eu sou uma besta, amiga. Uhul! 2x1. Tainá ganhou essa. Agora é... Uma de Natal? É. Vou dar. Uma... Vamos lá. Black. Vamos lá. Um azar para Tainá. E se eu ganhar vai ser altern... Aí se eu ganhar... Essa daqui... A próxima vai ser bem assim. Uma aqui... Aí quem ganhar ganhou. Chame. Tá muito burro. Oi, Tainá. Fica bom tudo. Eu não estou nem segurando. Eu estou jogando meu Jogar aqui. Eu já vinei já cantar, mano. Vai arrumar o que fazer? Vai, sua égua. Fala aqui nem meu primo. Eu tinha post... Calma a boca. Eu tinha postado uma foto do meu Instagram. Aí me pendurando numa barra. Aí meu primo disse... Meu primo, menor que eu. Isso é fraco, eu disse não. E você é forte, por um acaso. O Lee parece o Hulk mais negro. Quem queria ofender, viu? Quem queria só vender o Hulk mais negro. Dá quanto pra mim? Tá zero a zero nesse daqui, né? Uhum. Ele veio agora e fez isso. Um a zero. Um a zero. Você vai chorar? Não, não estou com a sua nem. Three, two, one, go. Uh, yeah. Você pegou o cundo. Que merda. Você está indo a ganhar. Você acabou o jogo. Acabou. Lembrando, galera. Deixem dicas de jogos que eu posso gravar nos comentários, por favor. Porque se defendeu o gol, porra. Vem, garapadinho. Tchau. Tá uma zero pra mim, né? Gente, quer ver que eu vou virar? Eu vou dar sete a... Ataço. Sete a três. E Tainá fica sempre me pedindo. João, deixe o link do meu canal na descrição. Vem aqui, se você nem posta mais vídeo, não sei quanto tempo. Eu sou o Papai Noel. Você é um pinguim azul, filho. Será que eu vou dar mesmo sete a três? Vamos ver. Nem que for o Tainá, mas eu vou dar sete a você. Não. Eu não falei, senhor? Ui. Tá roubando, ó. Olha, já tá roubando. Não. Não, não vou perder. Minha peça é minha irmã. E eu só tenho sete, sete, sete anos, lembrando. Eu sou nubo nesse jogo. A PIN de arraia. Sete lá, Niquilá. Se Tainá ganhar essa... Se Tainá ganhar essa... Você cuspiu na tela. Se Tainá... Faça um gol. Faça um gol, faça um gol. Se Tainá ganhar essa, ela ganhou o jogo. Se eu ganhar essa, vai para as alternadas. Não é bem alternadas. Vai ser mais um. Aí quem ganhar essa, a outra, ganha tudo. Tá fazendo gol contra o propósito, Tainá. E quem perder vai levar um burro na cara. Nada. Não vai, não. Qual vai ser o desafio, então, Perná? Vá pensando aí. Um desafio. Mita. Não. No próximo vídeo, vai ser o desafio. Vocês... Nesse vídeo aqui... Eu consigo fazer, juntar. Não, não. Vamos fazer assim. Se esse... Se quem ganhar... Eu vou pedir para vocês botarem... Tainá, fala logo o desafio. Não pede isso, não. Fala logo o desafio. Eu uso um aplicativo que eu posso juntar vários vídeos. Fica só. Oh, gente. Vocês pedem o desafio aí. O que tiver mais outros aí ganha. Tainá, diga um desafio, por favor. Eu não tenho muitos inscritos. Aí não vou ter muitos comentários. Sua besta. Já pensou no desafio, Tainá? Gelo e sal. Como assim? Gelo e sal. Por que assim? Por 15 segundos. Quem já viu vídeo de gelo com sal? Você vai se lascar muito. Porque do jeito que você é fresco, pô. Fresco aqui é você. Você vai até chorar, porque o negócio dói. Você já fez, oi? Já. Arredi muito. Mas, galera, eu tenho que ganhar. Não, perdi. Vou ter que fazer o desafio de gelo e sal. Eu faço. Só pra te agradar. Não, eu faço. Eu faço. Eu tenho que cumprir. Então, galera, esse foi um vídeo. Musicando por aqui. Se inscreva no canal se for não inscrito. Deixa o like. E deixem sugestões de temas que a gente pode gravar nos comentários. Então, falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.